Música Na roda de conversa, juristas e organizações debatem sobre o movimento feminista e também comemoram 13 anos de lei Maria da Penha. O dispositivo foi o recurso para essa moradora da ocupação Mirabal, que acolhe mulheres vítimas de violência. Ele era usório de droga, então eu achava que o que ele fazia comigo era só por causa do efeito da droga. Mas eu fiquei trancada em Cracolândia junto com ele, porque ele não deixava eu sair, eu ficava trancada dentro de casa, ele me trancava dentro de casa, não deixava eu sair de jeito nenhum para a rua, só com ele, e era para me levar nesses lugares. E eu achava que aquilo ali não era uma agressão. Para mim, a agressão era só se ele me batesse, coisa que ele nunca fez. E o que me fez tomar a decisão de ir foi quando o meu filho presenciou ele chegar em casa drogada. Se não existisse essa lei, quem sabe eu não estaria hoje convivendo ainda, na mesma situação que eu estava, ou quem sabe até morta. Segundo o Atlas da Violência, houve aumento de 17% dos homicídios de mulheres dentro de lares nos últimos cinco anos. Somente em 2017, quase 5 mil foram mortas no país. A taxa de assassinato de mulheres não negras subiu 4,5%, enquanto a de negras cresceu quase 30%. No Rio Grande do Sul, em 2018, 117 mulheres foram mortas, número 41% maior em relação a 2017. Os dados mostram que após 13 anos, a norma é fundamental. A lei leva o nome da farmacêutica cearense, baleada pelo companheiro em 1983. Maria da Penha esperou 19 anos pela condenação do agressor. A história dela se tornou um instrumento efetivo no combate à violência contra a mulher. Tem muito ainda o que se conquistar, muito foi conquistado nesses 13 anos. Se a gente lembrar que no começo da lei, a aplicação era tida como inconstitucional por alguns juízes e precisou o STF validar a constitucionalidade dessa lei para que ela pudesse ser aplicada. E vários conceitos tiveram dificuldade de entrar. Por que isso? Não é por falta de vontade, por falta de conhecimento jurídico. É porque o machismo está muito atrelado na sociedade. O trabalho do direito vem quando o problema já aconteceu. A gente precisa pensar lá atrás, antes dele acontecer, na formação, principalmente dos nossos meninos, dos nossos homens. Porque é essa masculinidade, essa construção de masculinidade tóxica que vai fazer lá na frente com que este menino se transforme num potencial agressor. Existe um estudo que 98% dos brasileiros conhecem a lei Maria da Penha. O problema é que não sabem aplicar, não sabem o que fazer. O sistema acaba sendo muito revitimizador, vai para a delegacia, vai para isso, vai para aquilo. Então ainda existe uma dificuldade de como aplicar. Eu sei que ela existe, mas eu não sei como aplica. E hoje em dia, essa virada de chave, a gente está num momento de mudança cultural. E a mudança cultural não acontece sem um momento de choque. Eu acho que a gente está nesse momento de choque. E aí Legenda Adriana Zanotto